Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Roberts, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou mostrar aqui a minha build do Stianax junto com a Fantasma Prime e pra crítico É gente, bom, o seguinte, o que eu fiz, tá? Nosso Stianax ficou disponível aí de graça, né? Quem perdeu, rapaz, vai sofrer um pouquinho pra pegar Pra pegar o Stianax você vai ter que fazer a nova guerra, depois fazer a Destrutor de Véus pra ter acesso a ele agora, tá? Bom, o que eu fiz aqui, gente, ó, eu retirei a ult dele, tá? Eu tirei a ult dele, porque como eu quero fazer uma sobrevivência ali, e eles deram uma mexida na ult Era bom aí, ficou mais ou menos, então eu preferi tirar ela, tá? Lembrando que build são tudo sugestões, tá gente? Então, não tem aquela build perfeita, você pode se adequar com a maneira que você mais gostar, tá? O meu mod que eu tô usando pode ser pra você não fique bom, mas pra mim ficou bom, beleza? Então é o seguinte, eu tirei a ult dele e coloquei a do Gloom, pra deixar os inimigos bem lento, tá? Pode perceber aqui embaixo, tá vendo aqui, lentidão 94%, o máximo chega ali 95%, então eu cheguei muito perto do limite ali, certo? Também deixei aqui, ó, o 2, tá vendo, ó, o 2 aqui, ó, redução da defesa Então o que acontece? Como eu tenho muita força, né, então o 2 do Stianax retira a armadura dos inimigos Então fica muito fácil, muito fácil, beleza? Coloquei aqui o Continuous, coloquei o Intensify, beleza? Os 2 umbrau aqui, ó, pra poder chegar nessa força máxima aqui, né, quase máxima, né? Coloquei também aqui o Blade Raid com mais força E aqui, gente, o Fleeting é pra você gastar menos energia aqui no nosso Gloom, show? O Adaptation aqui e o Suri aqui, tá vendo? Futs, eles podem ser trocados da gente E aqui eu deixei um pouquinho mais esse mod aqui, o Steel Charge O que acontece? Como eu vou fazer no Aço Então eu quero matar o Acólito rapidinho Então o que acontece? Eu vou, aperto o 2, quando aparece o Acólito Tá, tiro a armadura dele e com a minha meleezinha que vai estar destacada Eu mato ele bem rápido, show de bola? Também deixei aqui esse Rancor, que eu achei legal, tá vendo? Esse Rancor do Amar Ele me dá ali, me dá armadura, me dá mais força na habilidade Eu consegui compor isso aqui, tá vendo? Então eu deixei ali com 94 Joguei o Energize Por mais que o Stianax gera energia Só que o que acontece? O Gloom consome energia também, tá? Então eu consegui manter aqui um equilíbrio, tá? Mas eu precisei usar um Flowzinho aqui Não pus o Prime, porque não cabe, tá? Mais poder eu estar usando E aqui eu estou usando o Ira Como eu vou estar com a minha fantasma Eu vou tentar mirar, tá? Mais na cabeça deles Dá pra tentar acertar lá Pra destacar esse mod aqui, tá vendo? 15% de chance De mais 180% de dano Para as armas primárias Se der certo, né? E aqui o Energize Pra poder ter energia Show de bola? O que mais? Também aqui, ó Eu estou usando a nossa Chuchuquinha Porque a Chuchuquinha, né? Que é o Cavatismita Ele tem aqui, ó A chance de me dar crítico também, tá? Ele vai me dar um dos Buffs Você tem ali crítico, afinidade Chance e recurso, né? Dobrado Então, quando ela acreditar Você vai perceber que eu vou dar uns crítico vermelhos Mas é porque ela Deu um Buff pra mim Show de bola? Que mais temos aqui Estou usando a minha Fantasminha Prime Tá? Estou vendo como as builds E eu montei uma build da Fantasma Com crítico, tá vendo? Coloquei os dois galvanizados Tá vendo? Tino múltiplo E chance de status Porque o meu crítico Tá com 33% E meu status Com 66, tá? Deixei ele aqui com radiação E viral Beleza? Tá? Coloquei aqui O mod de gelo, né? Glacial Mais chance de status Esse aqui também Me dá agora fogo E chance de status Coloquei aqui, ó De dano crítico também Tá? E o critical aqui, ó Mais chance crítica, tá bom? E o blazer Que aumenta meu dano E também aumenta meu Porcentagem de fogo E aqui, gente Pra aprimorar ainda mais Os setos críticos Tá vendo ali, ó 10% de chance De aprimorar os setos críticos Em armas primárias Tá? E também de converter Meus munições Ficou bom Eu gostei O resultado final Foi muito bom, tá? Aqui temos aqui também Ah, tem a Latte Mas eu nem estou jogando com ela Tá? Vou deixar aqui Só pra vocês verem, tá? Eu não estou jogando com ela ainda, tá? Não pra essas missões Eu estou fazendo uma Barconte aqui Tá? Com viral Mas É uma arma muito boa, tá, gente? Ótima arma Essa arma aqui Você encontra lá em Sariman, tá? Procura o Cavaleiro Que é o LPCA Que vai estar trocando Você Vai dar umas missõezinhas Show de bola? Aqui temos aqui A Keresupla Tá? O que acontece? Eu vou estar estacando Ali depois de Um certo tempo Porque o acólito É chatinho Então o que eu vou fazer? Eu tenho que matar Com ele com uma arma boa Pode ser outra arma também, tá, gente? É só pra você ter uma ideia Keresupla Veio recentemente, tá? Vou aprimorar aqui Eu fiz uma buildzinha aqui Com um tóxico, tá? Lembrando que minha ideia Realmente é Tá matando Bem rápido o acólito, tá? Então eu coloquei Whip Round Blood Rush Coloquei o reload Quase meio de sempre, tá? Joguei um pouco de crítico aqui Então minha chance de crítico É atingir 2% E meu status 38 Tá? E pude mais um pouquinho De alcance aqui, tá? Essa arma que eu vou estar usando Rapaz, você também tem um porém, né? Quando eu usar o 2 Os Tianax aqui, ó E zerar a armadura dos inimigos Praticamente Qualquer uma Que você bater ali Vai matar ele Show de bola? Ah, também O principal também, gente Se você quiser deixar Aqui no... Eu deixei a Naramon Tá? Pra usar o Power Spike O que vai acontecer? Eu vou estar batendo nos inimigos, né? Só pra manter o meu 12x Do combo da minha meleezinha Pra quê? Pra quando o acólito vir Eu já tá com bastante Stack de combo Para matar ele rápido Show? Vou pegar uma missãozinha No aço aqui Eu fiquei ontem Com o pessoal lá Na live Uns 40 minutos Aí depois fiquei Hoje de manhã Mais uma hora e pouquinho Então tá Sossegado, tá? Então se você quiser fazer Missãozinha de uma hora Qualquer mapa, tá? Vamos pegar aqui, ó Tá no aço, tá? Lembrando que Percurso de aço Pra você ter acesso Tem que fazer em todos os planetas, tá gente? Tudo já piscando aí Pra depois você ter essa chavinha aqui E vai falar com o Tenchim Vamos pegar uma missãozinha aqui em Void Online Anny mesmo, tá? O jogo tá solo Ó Desse é o jogo solo Pra ninguém atrapalhar Show? Então aí Rapaz, é pura diversão, tá? Então lembrando, gente Que build Você pode procurar Outras builds Fazer do seu gosto, tá? Então você tem que se adaptar De acordo com o seu jogo, tá? Então nem sempre Uma build que é boa pra mim Pode ser boa pra você E assim vice-versa Beleza? E aí deixa nos comentários Aí depois também, né? Com qual Como está sua buildzinha Do Stianax, tá? A ult dele Confesso que eu Prefiro não usar mais Do Stianax Isso pra mim A jogabilidade, né? Então lá Aqui, ó O que eu vou fazer, ó Eu vou apertar aqui O 3, tá? Do Stianax Ele vai me estar Gerando energia Ó lá embaixo, tá vendo? Lá no cantinho lá Ó, 90, 100, tá vendo? 112, tá vendo? Tá vendo? Tá subindo, ó Tá vendo? Beleza? Vou apertar o 4 Minha ult Que é o Gloom Vamos ficar bem lento Os inimigos E agora eu vou mirar Na cabeça dele Se tá caldando Vamos lá Meu, isso aqui Essa arma que eu bora Ó Quando der um sítio vermelho Gente, ó Viu 260 mil, né? Quando o Chuchuquinha Ela fritar Nem usei o 2 ainda, hein? Tá? Deixa eu pegar um bicho Pra vocês verem aqui, ó Deixa eu pegar um mapa, né? Ó Deixa o 3 ativo E o 3 vai estar Te dando Uns buffs Ó, gente O terceiro Que eu falei pra vocês Habilidade terceira, tá? Ó lá Chama atenção inimiga Para o seu Stianax Sua determinação Eleva-se Mesmo E seus aliados próximos Regenerando a energia Do esquadrão Ao longo do tempo Stianax E seus aliados Também Regeneram seus escudos E contribuem Para um abate Beleza? Então você vai estar Sempre ativo Isso aqui, tá? Ó que lindo, ó Sujeito de armadura, né? Apertei aqui o 2 Tiro a armadura deles, ó Aí pega a minha mirizinha Só destacar aqui o X, tá? É tipo, é ridículo isso aqui É tipo, descomunal Tá, aperto o 3 Deixa sempre ativado Uso 2 Se quiser, ó, tá? Olha ali embaixo 5X, tá vendo? Ó lá 5X 8X 9X 12X, tá vendo? Beleza Deixei 12X Pra quê? Pra quando eu acolho do Zubin Eu estar destacado Pra matar ele, tá? Se eu parar Se eu parar E usar minha mirizinha Usar minha mirizinha Vai, faz, ó Que lindo, ó Olha, ó Tá vendo? Ó lá Ó a chuchuquinha Já acreditou Eita chuchuquinha É muito lindo isso aqui, né? Vocês gostam de ver dano verde e melho, né? Só mirar aqui na cabeça 700 mil Você viu quanto pegou lá? Rapaz, acho que foi 700 mil Ali no cantinho, viu? Ó Eita, tô lindo Usar o 2 Sempre esqueço O 3, desculpa Ó, ó 10X, tá vendo? Minha mirizinha Só põe aqui pra manter ativa O que acontece? Com 5 minutinhos, né? O acolho já pode aparecer aqui Aí você já mata ele rápido, tá? Meu, bem divertido essa mirizinha, viu? Sossegado, suave O Gloom, rapaz Junto com Os Tianax Fica 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 Coisa boa Ah, espero que ele não nerf isso, né? Que tá Tão fácil Fácil Extremamente fácil Aí, ó E o bom que isso aqui O Gloom, o que acontece? Evita do meu gato, né? Do meu Smith aí Ficar morrendo à toa Aí que eu tô tentando mirar mais na cabeça deles aqui, tá? Como eles são devagar Dá tempo de eu Ó, e eu tô com o dedo Gente, eu tô com o dedo no botão E não tiro, viu? Tô apertando aqui sem parar, viu? Literalmente meu dedo tá assim No mouse Ó, e não tô Apertei e segurei o botão Do mouse E eu atiro sem parar, tá? Eu não tô nem Me preocupado com munição, tá vendo? Mais energiazinha aqui Ó Ela mirou Tá Meu, essa mirinha aqui é muito Aqui você tirou umas duas bichas Procura sempre deixa ativar as passivas lá, tá gente? Tá vendo? Três lá embaixo, ó Procura constantemente tá usando ele Por mais que ele dá ali energia, né? Só faz fácil, né? Ai, você sai aí É Deixa eu agora, deixa eu destacar um pouquinho aqui, ó 6x, tá vendo? 8x 10x Aí tinha um pelotão de bicho aqui, ó Deixa eu matar rápido, vem aqui, ó Joga dois E lá, ó E o resto ficou ferida E ainda fica várias... Hoje na live Eu vou tentar fazer Um bom tempo com eles Mas assim Tá uma hora na sobrevivência Tá bom, gente Ainda mais que a internet Vez quando aqui oscila Cai, aí Eu queria fazer mais tempo Mas a internet aqui é muito instável, meu Vira e mexe Cai, aí Pelo menos em uma hora Se eu perder Eu não perco tanto recurso, entendeu? Ó lá Tá chegando o nosso acólito Vou destacar aqui 12x Já tá estacadão 12x, entendeu? Deixa ele aparecer aqui, ó Vou jogar o dois nele Pra vocês verem Deixa ele vir aqui Cadê ele? Ó, joguei o dois Tira a madura E... Plá, 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 plá Coitado dele Ele morreu, rapaz Você viu o caminhão Atropelando o acólito? Rapaz Que foi isso? Foi uma jamanta Foi o que foi que passou aí Rápido, né? Pronto, gente Dá pra ficar aqui Muito, muito tempo Então Se você quiser montar uma build igualzinha Aí dá pra você ficar à vontade Aí, tá? Só não fica porque Até uma hora Até duas horas Ainda dá pra correr o risco Mas depois a internet Cai Isso aqui já acontece A internet aqui em casa Não cai Ela oscila, né? Oscila Por mais que eu possa apertar aqui O ESC e esperar, né? Ah, já saber, né? Bom, gente Essa aqui é a nossa buildzinha Do Stianax Com o Gloom Mas é Fantasma Prime, rapaz É muito pura diversão E espero que vocês tenham gostado do vídeo Olha E o nosso gatinho aqui, ó Chuchuquinha da minhada Boa aqui, né? Me deu 8, 6 de aço É, tá bom? Então, até mais Deixa o like no vídeo Aproveitando também, gente Convido você a participar Nossas lives Na Twitch Na Trovo E aí, cola lá, tá? Então a gente tá se fazendo Uma live aí no Facebook também Mas na Twitch Todos os dias Às 18 horas Até às 23 horas Aqui embaixo No comentário Do vídeo Tem os linkzinhos Falou? Até mais Deixa o like no vídeo Tchau